Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a era napoleônica. Napoleão, esse sujeito tão icônico, esse sujeito que desperta tantos sentimentos. Para uns, um cara bom, um grande general, estrategista. Para outros, Napoleão nada mais é do que um conquistador de territórios sem escrúpulos. Então, a gente vai trabalhar esses dois lados de Napoleão. Como ele chegou ao poder, durante o poder e como ele saiu do poder e voltou de novo e saiu de novo. Então, Napoleão é um caso único na história. Um sujeito baixinho, atarracado, desengonçado, que não gostava de arruder e nem falar difícil. O negócio dele era conquistar e dominar. Napoleão, sem dúvida, foi um dos grandes generais do exército de todos os impérios do mundo, durante o século XVIII e começo do século XIX. Vamos lá ver a vida de Napoleão. Pronto. Se denomina a Era Napoleão, uma era que vai dez anos depois da Revolução Francesa, que começou em 1789 e acaba em 1799, justamente com a entrada de Napoleão no poder. E vai até 1815, quando Napoleão sai definitivamente do poder. A gente vai ver essa biografia de Napoleão de uma maneira bem simples e direta aqui, a qual você vai, sem dúvida, entender a vida desse carinha em questão. A gente sabe que Napoleão é um cara bem polêmico, pois Napoleão queria dominar o mundo. Napoleão, literalmente, ele queria dominar o mundo. Por que Napoleão queria dominar o mundo? Porque ele queria vencer um rival. Qual era o rival dele? O rival dele era a Inglaterra. Durante muito tempo, Napoleão teve rivalidade com o povo inglês. Na verdade, com os governos ingleses. Por quê? Porque a Inglaterra também, ela queria ser um grande império. Então, assim, se a gente for pensar, for colocar numa balança, quem está certo e quem está errado, os ingleses ou os franceses. Napoleão ou a coroa inglesa. Na verdade, os dois estão errados. Porque ninguém sai por aí tomando terra dos outros, dizendo que você é meu. Não é não? Ah, eles saem, porque eles são imperadores. Então, voltando. Aqui é o assunto. Era Napoleão que ela vai começar, ela vai se dar início com o golpe do 18 Brumário. E foi isso. Foi quando Napoleão, ele se sobressaiu de uma junta de três generais. E ele vai tomar conta, vamos dizer assim, do trono francês, do governo francês. A Revolução Francesa, para dar uma resumida, porque a gente já sabe como foi, foi basicamente assim. O povo francês, ele clamava por justiça, certo? Luís XVI, que foi o rei que foi milhotinado, lá atrás a gente vê esse assunto. Luís XVI, ele fazia o que queria. Tinha os trevistados, os trevistamentos. Então, o clero não pagava impostos. Ele era bem fluente na França. A nobreza, juntamente com o rei, não pagava impostos. Ele via de luxo. E os camponeses, que era o terceiro estado, pagavam todos esses impostos, certo? E era a maioria, analfabeta, passava fome. A França tinha perdido a guerra contra a Inglaterra, já grande inimiga, a Guerra dos Cem Anos. Então, assim, o governo francês, ele estava um pouco capenga, estava para cair. Só que Luís XVI dizia que ele era o rei sol, que ele tinha sangue azul, que ele era escolhido por Deus, que ele foi escolhido por Deus. Então, ninguém tinha o direito de tirar ele. Beleza, o povo se juntou, teve lá a queda da Bastilha. E aí, vocês já sabem que os girandinhos ainda não poder, não dá em nada, os jacobinos tomam o poder. E aí, Robespierre lança o período do terror. E aí, Robespierre começa a matar até os amigos na guilhotinha e tudo mais. E aí, Robespierre pira e os amigos que continuaram vivos de Robespierre fizeram a revolução. A gente colocou ele no poder para fazer a revolução pelo povo do ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, né? De que igualdade, fraternidade, né? E aí, liberte. E aí, Robespierre surta e aí vai ser condenado e guilhotinado também. Acabou o período do terror. A França fica politicamente arrasada. A inflação, o povo sem saber quem governava. E aí, se junta o pessoal do diretório. O que seria o diretório? O diretório foi uma reunião de cinco deputados, na verdade, os mais influentes. E eles escolheram esse carinha daqui. Eles escolheram Napoleão Bonaparte juntamente com mais dois consuls. Na verdade, com mais dois generais, né? Que aí eles vão nomear consuls. E aí, Napoleão Bonaparte, ele vai ser, nessa época, um jovem general que está ganhando várias campanhas na Itália. Inclusive, campanhas militares. E está ganhando território para a França. Para a França. Então, é o diretório, a burguesia, formado pela burguesia, né? O diretório, ele vai ver a figura de Napoleão. Um militar que vai controlar a situação daquela França desesperadora que estava depois da Revolução. Então, a França estava sem governo. Vamos centralizar esse governo. Só que na mão de um, não pode. Vamos centralizar na mão de três. Vamos subdividir isso daí na mão de três. Convocados três generais. Eles aceitaram, de antemão. E Napoleão, que não é besta, Deu o golpe do 18 para o Mário. Chegou ao poder. Então, Napoleão, ele vai se sobressair. Ele vai ter mais ganância do que os outros. E ele vai querer governar só. A França, pós-revolucionária, ou seja, depois da Revolução, Era um país que estava em estabilidade política em geral. O povo estava doido, sem saber quem ia governar e tal. Os jacobinos passaram aí, basicamente, dez anos no poder. O Robespierre pirou lá. E aí estava sem controle político. A burguesia tinha que achar um cara que centralizasse esse poder. Quem era? O vitorioso, claro. Cheio de moral. O jovem. General. Napoleão. Bonaparte. Beleza? Até aí, tudo tranquilo. Até aí, Napoleão estava com toda a moral. Vamos passar para frente, que a bronca é grande. O início, a chegada no poder. Como foi essa chegada no poder de Napoleão? Primeiro, foi com o apoio da igreja. Certo? Foi com o apoio da nobreza. Certo? E foi com o apoio, inclusive, dos políticos da antiga realeza, do parentesco da realeza. Então, Napoleão vai chegar no poder aí de forma com o apoio da burguesia, com o apoio da igreja, que é do clero, com o apoio até da população, certo? Então, com o apoio até da família dos antigos monarcas. Por quê? Porque a galera via em Napoleão, todas as camadas de Napoleão, um cara que ia centralizar, ia colocar ordem, colocar moral naquela sociedade que estava politicamente tão enfangada, certo? Estava uma anarquia total. Então, Napoleão, com esse discurso de que eu vou consertar a França, ele foi chegando devagarzinho, comendo pelas beiradas e dispensando os outros e sendo a figura principal. Então, os girodinos, eles, depois da morte de Robespierre, que era jacobinos, eles vão retomar o poder, certo? E aí eles vão implantar o diretório e vão escolher esses três generais influentes, ao qual Napoleão era o mais influente de todos, certo? Ao chegar no poder, Napoleão, no dia 10 de novembro, dá o golpe do 18 de Brumário. E o que é isso? Ele se proclama, ele se auto-proclama, ele diz eu sou o cara e eu sou o cônsul, sozinho. E depois ele vai dizer que ele é o cônsul vitalício. Sabe o que é vitalício? Durante toda a vida, até morrer. É até presunçoso, né? Um pouco, tem um pouco pretensão Napoleão. Eu vou ser cônsul até eu estar vivo. Não foi bem assim que aconteceu, mas era a intenção dele. Então, Napoleão assuntou sozinho, certo? Com o golpe do 18 de Brumário. E, inclusive, ele desmonta o diretório. Quem colocou ele no poder, lembra? O diretório. Aí o que é que Napoleão vai fazer com o diretório? Desmanchar. Ó, velho. Eu não preciso de vocês mais, não. Aí daí, quem manda agora é eu, porque eu sou o quê? Eu sou o cônsul. Eu sou o bichão, certo? Então, eu sou Napoleão. Vocês não são ninguém. Me colocaram porque quiseram. Me colocaram para colocar a ordem. E agora eu vou colocar a ordem. Certo? Então, ele começou arrumando a casa. De que maneira? Primeiro, ele traiu os caras que colocaram ele lá, certo? Diretório. Já desmanchou. Ele no poder. Se decretou cônsul. E agora ele vai ser o detentor de todas as leis. Agora ele vai ser o detentor. Ele vai agora comandar a cozinha do restaurante. Entendeu? Ele vai mandar em tudo. Ele vai dizer qual é o prato do dia. Ele vai dizer quais são os ingredientes que tem para comprar. E que panela é cozinhar. E Napoleão vai cozinhar uma história muito recheada e muito temperada. Vamos lá ver essa história. Napoleão no poder. Napoleão chega ao poder. É conso de Itálice. Sou o cara. Sou o bichão. O que ele vai fazer? Já que eu mando nas leis, eu vou criar uma nova lei. Então, ele começa a mexer na legislação. Ele, além do poder executivo, ele também vai atuar no poder legislativo. Que são, basicamente, as leis de um país. Então, Napoleão vai mudar a constituição. Ele vai mexer nas leis. Ele vai fazer a própria lei. Tem várias leis. Criar moeda. Criou banco. Fez algumas instituições de ciências para pesquisar. Mas aqui vamos se deter. Aqui no livro da gente está elencado. Que é, basicamente, a questão da mudança no Código Civil. Da mudança das leis. O que a Revolução Francesa tinha prometido. Não tinha cumprido. Então, Napoleão agora vai cumprir o direito de todo mundo ser igual. Perante a lei e tal. Vai tentar cumprir também. Só que, como é muito burocrático esse negócio de lei. Ele pensa um negócio. Os caras que ajudam ele. Os legisladores lá. E juízes pensam outro. E não deu muito certo, não. Mais uma coisa que deu certo foi sua alteração na área educacional. Na educação, Napoleão criou uma ferramenta de ensino chamada Liceus. E o que foram os Liceus? Os Liceus foram escolas de ensino fundamental e médio. Escolas técnicas de ensino fundamental e médio. Técnicas científicas de ensino gratuito. Ou seja, ele deu conhecimento ao povo francês, independente da sua classe. Ele acabou com aquela questão do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Que a Revolução Francesa também tinha acabado. Então, ele manteve essas camadas não mais divididas, mas integradas na sociedade francesa. E então, com o Código Civil, e agora ele vai integrar também a juventude com os Liceus. Então, agora escola grátis para todo mundo. O ensino vai ser universal e todo mundo merece aprender. Palmas para Napoleão. Só que, entretanto, a gente vai ver que o povo francês não tem tempo de estudar. E aí, professor, que massa. Então, não estudavam, não. Mas também trabalhavam. De dia a noite, de sol a sol, sem feriado, sem final de semana. E aí, tu quer trocar tua escola por unchada, vai em frente. Eu acho que a caneta é bem mais leve. Então, assim, a observação que a gente tem para fazer com isso é que sua rival, Inglaterra, também era um grande império. Então, Napoleão queria se igualar à Inglaterra na questão de, vamos dizer assim, de ofertar, de oferecer uma boa condição de vida para seus conterrântes. Pouco francês, no caso. Então, assim, a gente vê um cenário bélico aí entre, se for comparar a França com a Inglaterra, a gente vê a França como o melhor exército. Em terra, a França tinha o melhor e maior exército. Se fosse um conflito em terra com a Inglaterra, a França provavelmente ganhava, porque Napoleão era um estrategista muito bom. Já a Inglaterra tinha a melhor armada, a melhor marinha. A marinha se chamava armada naquela época. E aí, o que complica para Napoleão é que a Inglaterra é uma índia e tinha a melhor marinha. Então, para Napoleão chegar e invadir a Inglaterra, tinha que passar pela marinha inglesa, que era a melhor armada do mundo. E Napoleão iria conseguir? Não, porque o conflito não seria na terra, seria no mar. E aí, os ingleses estavam em vantagem. Quando Napoleão vê que vai ser muito difícil, inclusive impossível, apesar de ser muito estrategista, invadir a Inglaterra e vencer os ingleses, então ele vai se unir, ele vai tentar derrotar a Inglaterra com a união com a Espanha. Então, a França e a Espanha vão fazer uma pequena coalizão, um grupo que vai tentar vencer a Inglaterra. A França já era inimiga da Inglaterra há tempos e a Espanha entra para ganhar território, certo? Principalmente ali o controle do estregueiro de Celtic e Gibraltar. Só que... e a França queria o canal da mancha também. Só que, entretanto, com tudo, todavia, deu errado e Napoleão sucumbe na primeira batalha. Na batalha de Trafagar, certo? É uma cidade espanhola. E aí Napoleão perde a primeira grande batalha para a Inglaterra. Napoleão, vendo que não iria vencer os ingleses na munheca, no burro, na porrada, na espalhada, na bala, ele vai tentar vencer os ingleses na sapiência, na inteligência. Ele vai bolar uma estratégia a fim de enfraquecer, vamos dizer assim, enfraquecer o comércio, a influência inglesa do mundo. Porque a Inglaterra, ela estava aí já em plena produção industrial. Já fazia 70, 80, 90, 30 anos que a Inglaterra estava aí com suas indústrias, suas produções aí a todo vapor. Literalmente a todo vapor, já que as madras eram abastecidas de vapor. Então, o que é que acontece? A França, Napoleão vai tentar se utilizar da sua estratégia de bloqueio continental, da sua influência militar, para dizer assim, quem agora comercializar com a... Basicamente foi isso o bloqueio continental. Ele decretou de quem começasse, a partir daquele momento do bloqueio continental decretado, a continuar negociando com a Inglaterra, automaticamente iria ser inimigo da França. Então, o que é que Napoleão faz? Ele apela para a questão do respeito das outras nações com medo. Ele amedronta, então, ele... Ó, quem for amigo comercial, quem for parceiro comercial da França, ou da Inglaterra, não pode ser da França. É automaticamente decretado inimigo. Então, é melhor vocês virem para o meu lado, é melhor vocês virem para o lado francês que ir para o lado inglês. Porque eu vou começar a invadir os países que forem para o lado inglês. E aí, o que é que Portugal tem a ver com isso? Portugal era um grande parceiro da Inglaterra, certo? Já há uns 200 anos que Portugal era um grande parceiro da Inglaterra. A rainha de Portugal era a Dona Maria Aluca, a mulher de Dom José, que tinha falecido. Então, Dona Maria estava esclerosada, certo? Dona Maria I não estava bem nas suas faturidades mentais. Então, o que é que acontece? Quem assume, nessa época, interinamente, ou seja, até a réia se recuperar ou morrer de vez, é seu filho, Dona João VI. Então, Dona João VI, corajoso que era, quando percebeu que Napoleão, o maior general estrategista do mundo até então, ele tinha uma admiração muito grande por Napoleão, e ele percebeu que o maior exército do mundo ia invadir Portugal, que era desse tamanhinho, certo? Então, a logística não batia, então, o que foi que Dona João, na sua coragem, fez? Correu, fugiu. Então, ele vai fugir, e ele vai fugir para onde? Para a colônia na América, para o mais longe possível. Então, a colônia na América seria o Brasil, a colônia portuguesa na América, só que ele não podia vir só, porque ele veio com a nobreza, ele veio com várias obras de arte, ele veio com a corte toda, ele veio com peças de ouro, de bronze, de prata, ele veio com, na verdade, veio com um baú de tesouro imenso, navegando pelo oceano. E aí, ele tinha que ser escoltado. Quem é que vai escoltar? A melhor armada do mundo, os ingleses. Porque são bonzinhos, escoltados os portugueses, os ingleses, fizeram esse trabalho de guarda-costas de graça, porque eles tinham raiva dos franceses, não, eles fizeram com interesse, para depois, posteriormente, vender seus produtos no comércio português, certo? E aí, a coroa portuguesa vem para cá, para o Brasil, em 1808, transfere a sede para cá, deixa o povo em Portugal, que vem para cá só com seus corregionais, só com a nobreza, só com seus amigos, sai na calada da madrugada, tem um temporal, e chegam aqui no Brasil, chegam primeiro em Salvador, que era a capital, depois vão para o Rio, transferam a capital para lá, e o Brasil passa a ser Reino Unido de Portugal. E aí, só vai voltar para lá, em 1821, mas isso já é outra história, certo? Então, aí, Napoleão, ele vai, tendo esse bloqueio decretado, ele vai agora partir para os, finalmente, como Portugal não respeitou a ordem da França, Napoleão invadiu Portugal. Sei lá, Espanha, que era seu aliado, seu irmão foi, invadiu Portugal, já sem o rei. E também a Rússia quebrou esse bloqueio continental, a Rússia rompeu esse bloqueio continental. Então, a gente vai ver que Napoleão pega aí um contingente de 600 mil soldados e vai para cima dos russos, só que os russos, eles têm uma ideia, um pouco até louca e kamikaze, né? E destruidora, porque, e até em meta na época, eles vão fazer a tática de terra arrasada. E o que seria isso, se terra arrasada? Seria nada mais, nada menos do que saber que o exército francês iria adentrar no território russo. Eles simplesmente destruíam, poluíam a água, estouravam as barragens, queimavam as plantações, e queimavam as plantações, as casas, os alimentos. Resumindo a história, deixavam a terra arrasada, envenenavam a água. Então, o exército de Napoleão, a cada novo território conquistado, a cada pedacinho que avançava, também era um pouquinho de derrota. Estava avançando, mas estavam perdendo homens com sede, estava perdendo homens com fome, estava perdendo homens com frio, porque aí o inverso chegou, os russos estavam preparados, os franceses não. E aí, resumindo a história, Napoleão, ele vai entrar em Moscou e vai dizer, não conquistei nada, porque dos 600 mil que eu trouxe para cá, eu vou voltar só com 100 mil. Então, ele volta desmoralizado, ele perde o poder, ele perde a moral, tanto com a burguesia, quanto com a moral popular. Então, ele vai perder o poder e ser destronado. Ele venceu a guerra, ele chegou na Rússia, só que a logística dos soldados, um quinto dos soldados que foram morreram, então, assim, ele voltou praticamente só. E aí, ele perdeu a moral e perde também o comando. Napoleão vai ser exilado na ilha italiana de Elba, certo? E quem assume o poder da França nessa época é o irmão de Luís XVI, Luís XVIII. Aí, muitos alunos perguntam, professor, não era para ser Luís XVII? Não, não, porque Luís XVII seria o filho de Luís XVI, que não chegou a ter o poder, a pegar a coroa, certo? Então, Luís XVIII, que é o irmão de Luís XVI, que foi guilatinado, Luís XVIII, Luís XVIII vai assumir o poder com o apoio da burguesia e até um certo apoio da população, porque não queria mais Napoleão comandando, já que ele fez essa atrocidade de ceifar tantas vidas francesas numa guerra que não deu em nada e só despejando. Então, Napoleão vai ser exilado na ilha de Elba, vai ficar lá bolando planos, mirar bolando, para tentar recuperar o poder. Nisso, ele vai tentar fugir da ilha, e aí Luís XVIII tem uma ideia, vai colocar sua guarda, seu exército, seus homens, para tentar frear essa fuga de Napoleão. Só que tem um problema, ele não contava que os soldados tinham tanta admiração por Napoleão, pelas suas estratégias, pela sua fama também de general conquistador de territórios, e eles se aliaram, os caras que foram prender Napoleão se aliaram ao exército Napoleão e destronaram o cara que mandou eles ir prender Napoleão, destronaram Luís XVIII, certo? Então, assim, Napoleão assume o poder, Napoleão volta ao poder com outro golpe, né? Agora, um golpe militar, né? De proporções inimagináveis, que nem Napoleão pensava que ia tomar o poder e tomou, até porque Luís XVIII não era bem crítico pela população, em geral, a população pobre. E Napoleão tinha aquela fama de ser o salvador e tal. Então, Napoleão vai ter um governo aí de 100 dias, pouco mais de 3 meses, né? E essa é a segunda fase do seu governo, que vai ser breve, e aí a gente vai ver que o fim de Napoleão está próximo, né? A gente está vendo um quadro aqui da Batalha de Waterloo, fica na Bélgica, que foi a última batalha de Napoleão no comando das tropas francesas. A gente vai ver que Napoleão se dá muito mal nessa batalha, até porque aí vários impérios, com medo de perder seus tronos, seus reinados, vão se juntar numa coalizão, numa aliança e vão derrubar Napoleão do poder. A Batalha de Waterloo, o fim. Então, aí seria o fim de Napoleão. Napoleão sozinho, só a França, né? Contra, simplesmente, o Império da Rússia, o Império da Áustria, o Império da Inglaterra e o Império da Prússia. Atualmente, a Prússia fica na região da Alemanha, certo? Se eu não me lembro do Nordeste da Alemanha. É a Prússia, era a Prússia, o reino da Prússia. Então, se juntaram aí quatro reis para destruir um, que não era nem um reino, né? Era uma república ditatorial, que é até um pouco difícil de imaginar isso. A república era para o povo escolher. Se bem que o povo escolheu Napoleão, né? Sei lá, de certa forma. Enfim, os quatro impérios se juntaram e Napoleão tem sua derrota na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica. Mais uma vez, vai ser deposto do governo francês. Mais uma vez, vai ser exilado agora pela última vez. E vai ser exilado em outra ilha, na ilha britânica de Santa Helena, onde vai... Isso... A Batalha de Waterloo foi em 815. Ele vai ficar até 1821, que é onde ele morre depressivo, sozinho. Seis anos trancado na ilha e sem poder, que é o que ele mais almejava na vida, o que ele amava de verdade. Era o sentido da vida para ele. Era ter o poder, era comandar tropas. Era ser quisto, ser bem querido pela população. Ele não tinha mais esse prestígio todo. Então, morreu triste, depressivo, esquecido na ilha de Santa Helena, certo? Uma observação que a gente faz é que os restos mortais de Napoleão só vão ser depositados... Vão ser repatriados para a França, lá para Paris, em 1840. Quase 20 anos depois da sua morte. E aí, o fim que se dá no Congresso de Viena, o fim desse desfecho todinho, sem Napoleão, mas na cena político-militar mundial, as nações vencedoras se juntam lá na cidade austríaca de Viena e vão elencar as punições, certo? E vão determinar as punições que a França derrotada na guerra teria que pagar. Então, dentre essas punições, pagar uma grande quantia de dinheiro aos vencedores, ou seja, uma indenização. Se além de perder a guerra, você vai pagar a indenização aos que venceram, certo? Uma guerra, na minha opinião, injusta. 4 contra 1 é injusta em qualquer campo, qualquer esporte ou qualquer guerra do mundo. Além disso também, a França foi proibida de ter um grande quantitativo de soldados, então, reduzir o número do seu exército. E também teve a obrigação de devolver os territórios conquistados durante todo esse governo de Napoleão, certo? Então, devolver o território à Itália, devolver o território à Áustria, devolver a Polônia, a Prússia, enfim. Vários foram os castigos de Napoleão. Na próxima página, vocês vão ter um pequeno exercício aí com algumas perguntinhas sobre essa era Napoleônica, que a gente vai dar um tempinho aí. e vocês, por favor, pausam o vídeo, eu vou confiar em vocês, e aí respondam, se possível, e depois a gente vai conferir essas respostas, certo? Então, essa atividade de fixação, ela vai dar esse resumo da aula de hoje de forma bem simples. Aí eu acho que vocês respondem isso na lata, né? E daqui a pouco a gente vai conferir essas respostas. Sejam honestos com vocês e tentei responder aí da maneira de vocês. Dá um pausa aí, vai tomar uma água, só não vale voltar a aula para pegar o resumo de novo. Vai tentar aí terminar essas questões que a gente vai responder daqui a pouco. Beleza? Dá uma pausa aí, daqui a pouco a gente volta. Aí seriam as respostas. Tendo acreditado eu que você parou, foi tomar água, votou, deu um tempo, respondeu, e agora deu play aí no vídeo. Vamos para as respostas. Como Napoleão chegou ao poder francês? Através do golpe do 18 Brumário, se considerou, se considerou não, se autoproclamou cônsul e vitalício, só que não foi bem assim que aconteceu no final. 2. Por qual motivo Napoleão foi escolhido? Escolhido pelo diretório para centralizar o poder. Então era um general novo, vitorioso, que implantaria, vamos dizer assim, uma moral, um poder centralizado num país que estava tão castigado politicamente, que estava tão desacreditado politicamente. 4. O que foi o bloqueio continental? Uma tentativa criada por Napoleão para infraciar a economia inglesa. Deu certo? Não. 5. Como o Brasil foi afetado pelo bloqueio continental imposto por Napoleão? 5. Na verdade, o Brasil foi afetado pela vinda da família real portuguesa, que aí é outra história, que não cabe aqui esse questionamento, mas se dá em outras unidades, o impacto da vinda da família real e da corte para o Brasil, para a colônia. É a transformação do reino de Brasil e Portugal para cá. Beleza. Isso já é outra discussão. Então, basicamente, o impacto do Brasil foi que a França foi invadir Portugal e a família teve que correr para cá, a família real portuguesa. 6. Qual foi e em que consistia a tática elaborada pela Rússia para frear a invasão francesa? A tática de terra arrasada, destruir antes que os franceses dominassem. Enquanto chegasse lá, não tinha mais nada para usufruir. Nem alimento, nem bebida, enfim. O que foi o governo dos 100 dias? O governo dos 100 dias foi a segunda fase do período Napoleão, com a qual ele vai governar pouco mais de três meses e vai ser derrotado na Batalha de Waterloo por quatro impérios. E 8. Qual a última grande derrota de Napoleão no comando das tropas francesas? Lá na cidade belga de Waterloo contra a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria. Então, assim, foi pesado. Foi quatro impérios contra um. Então, é muito complicado vencer. Essa foi a história de Napoleão, do período Napoleão. Não é tão difícil assim. Agora, vocês sabem por que Napoleão tem tanta importância na história. Porque foi um caso único de governante que Napoleão ele é dividido em duas fases, né? O amável e o odiado. Ou se ama ou se odeia. Então, eu deixei os dois lados com vocês. Acabar vocês a admirar ou odiar o personagem Napoleão. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!